Olá, pessoal do The Bay! Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrando Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. Pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês uma coisa bem legal sobre a linguagem de sinais, as libras, isso mesmo, as libras. E eu quero ensinar para vocês a falar o bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Então, eu vou começar assim. Eu vou ensinar a falar o bom dia primeiro, tá bom? E o bom dia é bem legal, a gente vai fazer a linguagem de sinais e vamos cantar também, tá bom? Então, olha só, o bom dia é assim, quando você vai falar o bom, você vai pegar a sua mão, assim, ó, colocar aqui perto do queixo, isso mesmo, a mãozinha assim, como se fosse você pegar uma coxinha, ó, aqui, vai colocar aqui e vai abrir, ó, bom, tá? De novo, ó, pegou a mão, que nem pode pegar uma coxinha e fechar ela e você vai colocar aqui e vai falar o bom, bom, o bom, tá bom? Bom. E agora, o dia é fácil, você vai pegar o seu dedinho e vai apontar para cima e vai fazer como se fosse um D, ó, aqui, ó, como se fosse o D de dia. E o dia é assim, ó, você vai fazer desse jeito aqui, ó, como se fosse o sol nascendo, olha só, dia, o sol nascendo, dia. Então, olha só, o bom dia vai ser assim, ó, Bom dia, bom dia, tudo bem? Agora, eu vou ensinar o boa tarde. Boa tarde é a mesma coisa que o bom, bom e boa, ó, boa, 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 isso mesmo. E o tarde é assim, ó, você vai pegar a sua mão fechadinha aqui, ó, e vai fazer que nem como se fosse o sol entardecendo, como se fosse a de tardezinha, ó, o sol vai descer, vai cair o sol. Tarde, ele vai cair, ó, só a mão fechadinha aqui, ó. Tarde, tarde, então eu vou cantar o boa tarde, ó. Boa tarde, boa tarde, isso mesmo, muito bem. Agora, vamos fazer o boa noite, Boa noite, você já sabia o boa, né? Boa, 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 isso mesmo, boa. E o noite é assim, ó, você pegar a sua mãozinha, vai pegar a sua outra mão e vai cobrir, como se fosse cobrindo para você ir dormir, vai cobrir como se você estivesse colocando a cobertinha ou o lençol. Boa noite, o noite vai ser desse jeito, ó, noite. Então vamos cantar o boa noite? Olha só, boa noite. De novo. Boa noite. Nós vamos agora cantar uma musiquinha para saber o que vocês aprenderam, tudo bem? Vai ser assim, ó, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, vamos cantar mais uma musiquinha para saber o que vocês aprenderam? Vamos lá, então. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, pessoal, nós aprendemos hoje uma musiquinha sobre a linguagem de sinais, as libras. Eu espero que vocês tenham gostado. E para eu saber o que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra libras, tá bom? Muito bem, eu vejo vocês, então, numa próxima aula. Pratiquem em casa para a gente poder fazer juntos qualquer dia, tudo bem? Então, até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!